E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar pra você sobre as carbonetes que serão as futuras líderes aqui no Brasil e que são os novos lançamentos que estão chegando por aí com tudo para desbancar as que nós já temos por aqui. Pessoal, se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, underlinegaragem2.0 e por lá vocês acompanham um pouco mais do meu dia a dia. Chevrolet Montana. Picapca compacta da GM, a Montana é um carro que foi muito bom em sua primeira geração, mas a segunda, por incrível que pareça, veio para estragar a boa reputação da primeira, por ser um carro pior em quase todos os aspectos. Boa notícia é que a terceira geração da caminhonetinha já foi confirmada para o Brasil e o melhor, ela deixará de concorrer com Fiat Strada e Volkswagen Saveiro para peitar a Fiat Toro. O modelo se encontra em desenvolvimento no país e terá produção iniciada em 2022, para ser lançada no segundo semestre do próximo ano por aqui. Ela seguirá as dimensões de suas principais rivais, com por volta de 5 metros de comprimento e para enfrentar bem a Toro e Maverick, ela terá que acomodar pelo menos 900 litros de bagagem na caçamba e até uma tonelada na mesma. O conjunto destaque será o 1.3 Turbo, que na China rende 155 cavalos e 23,6 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de 6 marchas. A nova Montana por aqui não ofertará a versão a diesel e os valores ficarão na casa dos 120 mil reais para a versão de entrada e ela tem chances de se tornar líder do segmento se não vier muito mais caro que a Toro. Atualmente o mercado de zero quilômetro é muito disputado e você conseguir fazer uma boa compra seja de um SUV, hatch, caminhonete ou até mesmo um sedã está muito difícil com os altos valores cobrados pelas concessionárias. Então galera, se você quer realizar o melhor negócio com a segurança de que está fazendo uma boa compra com um valor que seja justo, eu deixei aqui na descrição um link da lista de ajuda que o meu amigo Victor está trazendo para vocês e basta você se inscrever gratuitamente nessa lista que você poderá ser selecionado e assim estar sendo assessorado tendo a certeza de fazer um bom negócio no seu zero quilômetro. Então já sabe, clica no link da descrição e se inscreve lá. Volkswagen Taroc Sem sombra de dúvidas, a concorrente mais esperada da Toro para o Brasil é a Taroc. O conceito foi apresentado em 2018 e indicava que sua produção estaria muito próxima, mas até hoje ainda não entrou para a produção. O modelo finalmente ganhará o pontapé inicial de sua produção em 2022 e a picape por aqui se posicionará entre a Saveiro e a Maroc. A base será a famosa MQB A0, onde também são feitos Polo, T-Cross e Nivus, porém reforçada e alongada assim como a Fiat fez com a plataforma do Renegade quando produziu a sua picape. O interior trará itens conhecidos dos últimos Volkswagen com o painel digital, sistema de som bits nas versões mais caras e multimídia de 10 polegadas. A motorização que equipará a maioria das versões é o bloco 1.4 Turbo Flex com injeção direta de combustível. São 150 cavalos e 25,5 kgfm de torque e a transmissão automática de 6 marchas. Uma opção que cairia com uma luva na picape é o 2.0 Turbo Diesel da Maroc, em sua versão com apenas um turbo de 160 cavalos. A Taroc será oficialmente apresentada no segundo semestre de 2022 aqui no Brasil. Seus preços serão próximos dos da Toro 1.3 Flex, entre 130 e 160 mil reais. A Taroc, assim como os últimos SUVs da marca, tem de tudo para bater os líderes por aqui. Jeep Gladiator Ultimamente, as caminhonetes de luxo têm feito muito sucesso no Brasil, até mesmo uma Ram 1500 e 2.500, ambas custando mais de 400 mil reais cada. Sendo assim, as Stellantis, que também é dona da Ram e Fiat, possuem quatro picapes de absoluto sucesso no país, a 1.500, 2.500, Strada e Toro. Pensando nisso, para ofertar mais uma opção no mercado, porém atuando no segmento de luxo, a Stellantis, que também é dona da Jeep, trará a Gladiator, outra luxuosa caminhonete que é baseada no Jeep Wrangler. O estilo agrada com linhas retas e musculosas, rodas de até 18 polegadas e conjunto óptico full LED. No interior, o acabamento é muito bom, o espaço interno agrada e a lista de equipamentos é completa. Mecanicamente, a Gladiator pode ser diesel ou a gasolina. Se for como o Wrangler por aqui, o conjunto é o 2.0 turbo a gasolina de fortes 272 cv e 40,8 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de 8 marchas e tração 4x4. O desempenho é bom e as médias de consumo para o peso da picape são ótimas. A nova Jeep Gladiator já está rodando em testes finais por aqui, com pouquíssima camuflagem e chega no primeiro trimestre do ano que vem. Os valores ficarão acima dos R$ 350 mil. Nissan Frontier Facelift Picape média japonesa, a Frontier atualmente é a menos vendida do país, mas agora com o facelift de meia vida, isso tem de tudo para mudar. Ela tem uma plataforma bem moderna e o destaque fica para suspensão multilink independente nas quatro rodas. O visual renovado se destaca com inspiração na irmã maior, Titan. Temos grade cromada, rodas de 18 polegadas diamantadas e os faróis e lanternas também são em LED. No interior, as mudanças foram poucas, mas o volante é novo e o acabamento melhorou. O espaço interno se mantém muito bom e a lista de equipamentos está ainda mais completa. Em motorização, a Frontier 2022 mantém o 2.3 biturbo diesel, com até 190 cv e 45,9 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de 7 marchas e tração 4x4. O desempenho está na média das rivais e o consumo é bom. Agora renovada, a Frontier tem de tudo para recuperar o tempo perdido e como ela já tem a melhor relação custo-benefício com o facelift que a deixou muito bonita, a Frontier pode se tornar sim um sucesso em vendas por aqui. A caminhonete japonesa chega aqui no Brasil no primeiro semestre do ano que vem e os valores terão um ajuste bem baixo frente aos atuais. Ford Maverick Submédia americana, a Maverick é mais uma rival para a Fiat Toro e a Ford apostará pesado na divulgação da picape, que será o carro-chefe da montadora no próximo ano. O estilo é bonito e atual com linhas retas, faróis full LED e rodas de 18 polegadas. No interior, ela tem um acabamento excelente, com materiais de ótima qualidade, o espaço interno é muito bom e a lista de equipamentos é completa de tudo. Mecanicamente, a americana tem destaque para o conjunto híbrido. Trata-se do 2.5 aspirado, que já era ofertado no Fusion por aqui, acoplado a mais um elétrico. Juntando tudo, são 193 cavalos combinados e o torque não é revelado. O desempenho é muito bom, considerando que o carro é híbrido e as médias de consumo são excelentes e muito melhores que as da Toro Flex. A Maverick já foi confirmada pela Ford e chega no primeiro trimestre de 2022 no país e vem para figurar entre as mais vendidas de sua categoria. Os preços por aqui ficarão perto dos R$ 180 mil para as versões mais caras com motorização híbrida. Mas e aí galera, o que vocês acharam dessas 5 caminhonetes que vêm para serem líderes por aqui? Comenta aqui embaixo sua opinião e comenta qual você está mais ansioso para o lançamento. Curte o vídeo, ativa as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 400 mil inscritos. Me segue lá no Instagram, underlinegaragem2.0. Eu vou ficando por aqui e valeu! Música Música